Vitora incontestável Vem aqui meus golpes vingativos Defesa corpo a corpo, ataque corpo a corpo e mais dois pra todos os exércitos Vai pegar a cidade? Obviamente, deve estar aqui do ladinho de lambuja, né? Vai lutar não? Pensa aí, pensa aí Ocupada e espoliada Oh, não vou mentir, mas essa cidade tá boa, hein? Level 4 Uhum Colocar defesa nela só pra... Cara, tem uma skill minha chamada Fake Skill Point Dump Ah, Ignorius, aí se você gastar todos os pontos na árvore e sobrar pontos depois Aí você pode ficar colocando aí só pra não ficar apitando que você tem um novo nível Hummm Que tem, por exemplo, em heróis, às vezes sobra, bom Ué, como? Esse daqui tá no level 31 e já tem um monte de coisa pra colocar ainda Ah, é o Oxeote, né? Ou é o Oráculo? O... Skink Hunt Master O cara só colocou aí por segurança, talvez, sei lá Aqui, vamos deixar na emboscada ainda Ó, é o Oráculo, vem pra mim aí se você consegue recrutar essa cobrona que a gente tava falando aqui É naquela construção que você recruta o Sotec Cult e Sotec Cult Chosen lá No level 5 dela Tem uma cobra aí Cara, Sotec Cult Ó, tem Chosen, Salamangra Anseão, Thunder Lizard pra cima, Saurio Pavoroso, Pavoroso Feroz e... King Temple Guard Sotec Só isso, né? Aham Então não tem não Deve ser outro mod, inclusive, eu não sei qual que coloca a cobra que eu não lembro Aproveitando e aumentando a grana da galera aqui pra gente dar uma tancada no bichão porque senão não vai dar nunca Aumentar o dinheiro porque senão vai azedar o rolê Você não tinha que ter feito o marco aí do... da cidade antiga de Kintex, não? A liberar a unidade que tá lá? Ela só faz... quando ela tá no level 6 Ah, é level 5, né? Level 5 Level 6 você faz Sim Master of High Magic Então Eu tô upando as coisas nela ali e tal, mas vai ter... Acho que no próximo turn eu já consigo colocar nela Construção danificada Tá, vamos tentar fazer aqui alguma coisa Ah, você tá emboscada Fikirik tá aqui de boinha Vamos continuar contratando pessoas com ele Pelo menos pra ter algum tipo de defesa aqui na região, né? Nossa, eu posso recrutar Global? Sem custo Um monte de gente aqui agora que eu vi, Zang Aí A esperança de Fikirik A esperança de Fikirik vai ser agora, Zang Dois turnos ainda do Global Ele tá paradinho Emerald Scales Vou colocar todos esses caras nesse palco Ah, é um dos marcos Coloquei tudo nesse exército aqui Ele que tava Sem ninguém Agora ele terá gente com ele Nossa, deixa eu andar aqui Rapidinho, graças a Deus Com a galera Porque senão vai demorar uma hora Pra eles andarem depois Né não? É, sofrendo meu galeno aí Você desses, né, Zang Sente a pressão do Furacão 2000, né? Faltou sabe o que? Não? Por quê? Uma sirene, pô Tem uma sirene no Furacão 2000? Cara, todo mundo Quando, todo, quando Nossa, Zang Eu vou ter que achar isso daqui Por exemplo, eu coloquei Furacão 2000 O nome do W Que buraco A sua serviço Nencha live Sente a pressão Minha sirene é necessária Morra, Wachinar Mais um Wachinar Que eu tô matando O maior bom Há triumfo Oh, Zang Você não vai se arrepender, Zang Vou mandar no teu chat Mas Clique imediatamente Que eu até Vou multar aqui E vou escutar pelo teu Eu Tenho Tenho Aqui, ó A minha renda não para de cair Quanto que está a tua renda? 10 mil Positivo? É Eu não quero nem ver quando os bichão fica pronto, cara Infused by Hoat Só de monstro Que eu tô fazendo aqui, Zang Vai dar 2, 4, 5, 6 7 mil Negativo Exército da Lariol tá pronto Você Acha Trained by the White Tower Roat Chega pra Bilba Ok Você Mago da Vida Pode ficar na carruagem Prince of the White Tower Me vira pra cá Nossa, os caras vão atacar tudo lá embaixo Camry, vai pro saco Não pense no que você vai perder, Heli Pense nas coisas que você vai ganhar Camry me dá 2 mil e meio de renda, cara Incríveis spoilers de guerra É, nesse caso eu vou ficar triste, mano Eu não tenho como defender Camry Como é que eu vou defender lá, cara? Não dá, não? Mestre de alta magia Liberta a Miragliano não tem como, Fred Miragliano é da Dittleia Sempre foi Se esses airs da Daenerse funcionar vai ser muito bem, velho goto Um abraço Amo Iça quente, já eu possuo Tira esse negócio aqui de recrutamento Acho que eu guardar esse dinheiro que no próximo turno eu gastarei dinheiro Sou muito bom em gastar dinheiro Princesa de Outlaw Tem joguinhos virtuais Sim Pior que eu acho que vou ter que fazer uma Gênesis abençoada aqui mesmo Mas eu não tenho Tenho pouca coisa de Gênesis abençoada Ah, o Coat eu acho que ele tem sim, Matheus Você tem o Coat aí nessas moções? Tenho A gente estava falando daquela do Avatar Do Sotec lá Coat é para todos os lagartos Que é do jogo oficial Que legal Já gastei todo meu dinheiro, esqueci de me achar alguém Só a Neurena está esperando ali um momento de atacar o Império A Neurena inclusive nem é boa para pegar esses povoados grandes porque ela não tem agressão em circo ainda Então vou deixar ela perto de um povoado pequeno do Império Tipo o Grungzint Estou invadindo suas fronteiras Império, o que você acha disso? Quando a gente começar essa batalha aqui Quando a gente começar essa batalha aqui Vai acabar rapidinho que você fale assim Nossa, é só isso? Tomara Fala não, não sei Quem quer me atacar? Ah, o Noctilus Noctilus desafia aquele brinco Ele não tem 20 rolosos necroferros, estava esperando Esse aqui é x1 pessoal Porque o Calibrimer pegou o cemitério de Galeões Não sabia que ela era tão ruim Passar esse daqui Vou te dar uma fenda de Arcana para você brincar Vou lá matar ela Com essa ama que você gosta muito Você ama ela Eu gosto dela Você ama ela Eu gosto Amar e gostar são coisas muito diferentes, amigos Tchan Tchau Eu espero que perda essa torre bacana aqui Já que eles tem 87 morteiros Onde? Aqui é essa torre aqui atrás Podia fazer um exército com o Fenor de Senhor do Exército É só resgatar aí, Victor Que eu faço, velho Se eu tiver dinheiro Porque minha renda tá acabando, velho Eu ainda tô devendo dois exércitos aqui Tá difícil Quando eu começar a pegar as Terras do Império E começar a ganhar mais dinheiro Dá pra fazer Tô pronto, nobre colega Tá ligado como é que é essa aqui da Fenys Arcana Não sei Ela chega e faz um catabum Isso Então faça catabum Os amiguinhos Então faça catabum Esquecendo ordens Taming por mim Se não me deu acertar e gode Explosão Explosão Tem um catabum Vá Bum O cara desviou O que você acha disso, noctilhos? Eu estou pegando a sortilharia Vou fazer uma explosão que acabou aqui Ih, não dá não Tadinho Tadinho, noctilhos Tem nem a montaria dele ainda O cara do ladinho Só olhando as Fenyx batendo nos caras Não tem nem o que fazer Ele tem um jogador Tá caindo Ele tem um jogador Essa fênix andando parece muito um bichinho inofensivo, cara. Ela é, cara. Sim. Os caras meteram uma furvinha pra direita ali que não tava contra nós. Mas você vai tomar algo, eu acho. Nossa. Não tomou, né? Vamos lá, cãezinhos. Vem! 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 Vou roubar esses voadores bombardeiros. Vem! 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 Vem, tá? É hora de mais um catabomb. Vem, não, tá bom! Vem! 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 Vem E... Vem! 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 O cara mandou o golpe do Zangief aqui, mandou um pilão, velho Pilão, Zangief, não é o pilão, aquele que ele gira os braços? Hum, não lembro Eu acho que ele fez isso com uma alabarda, talvez seja um pouco mais efetivo Onde não é o Noctirus? É, eu vou mostrar esse vídeo para o Heoran aí, Felipe, para a comparação dessas unidades Ele não deve ter visto Por que é isso, né? Faz todo sentido É que aquele 5 de armadura extra é Sigma, abençoando eles Hum, pode ser Não, Meg, aí eu tenho que discordar, porque a lógica de armadura feminina em MMORPG faz todo sentido Faz todo sentido Exatamente, a FEM e SIGMAR, o SIGMAR de armadura Ou é aquela... a pele, né? Já que é tudo cadáver, é a pele O Sudemburgo, o que tu queres? Aliança militar Nope O Sudemburgo O Nordhammer não faz não O Grimm Anoins Pacto na agressão com os anões lá na esquerdinha Velho, eu vou aceitar Capaz Capaz esse cara se confederar e começar a me atacar, hein? Tch Não é não? Não quer dizer que você transformou o Rafael em freguês do TFT, Meg Aliança militar Aliança militar Aliança militar Aliança militar Fazer isso durante a invasão do arco Vai ser legal Vai Aliança militar Posso oferecer assistência? Freguês é assim, né, Meg Já que ele não tá aqui, a gente pode zoar ele Freguês, freguês Quem que é Freguês? Rafael O Suki estudou comigo na faculdade Por que ele é Freguês? Aparece que ele tá perdendo aí Ah não Deixa eu ver o que que eu coloco desses malucos aqui Pior que não tem muito o que fazer aqui não, hein? Vamos caminhar O que que eu posso fazer de rito? O rito da ferocidade Nossa, eu posso fazer um rito do despertar E aquele rito de... Cadê? Glória primitiva Isso Esse aí você falha, hein? Nossa, eu imagino Então, Felipe, a gente tá fazendo basicamente a lore aqui, velho Tá brigando e chega o ar, cara E aí acaba tudo Sim Visões ancestrais, 100% combinada Defender vilarejo Defender vilarejo Se eu não acontecer As câmaras no santuário são destruídas Tá, vou ter que ir lá pro meio do império, hein? Com a... com a... com a... com a... Que se ótimo Em Outdorf Vamos Defender o aliado, né? O aliado Do império Do império Vitória incontestável Vitória incontestável Mais joias Novo... Novo santuário Eu... O Arkin, de fato, era o mais devoto A sacerdote de Sigmar Megatec Ele viu o nascimento do Tik Tok Aí ele que destruiu o mundo Vamos pensar o que que faremos aqui agora Porque... Aqui ganhamos um Stegodont Cara, o Arkin... Não é um vilão Você acha que o Arkin é um vilão, né? Não O cara tava lá Sacerdote, pá Viu um livrinho aqui Pá Bateu o olho Puts... Preciso destruir o mundo O que você acha que ele viu no livro? Hummm... O que que ele viu no mundo Que motivou ele a reunir um monte de desertos É, ele tava lá olhando os livros E do nada ele falou Mano, preciso destruir o mundo Foda-se Para aí com essa merda Ah, cara Eu acho que as pessoas fazem muitas coisas pela religião, né? Então acho que é um livro que falou que Quem... Quem tá pro lado do sul aí é... É tipo... Quem tá pro lado do sul é viado Mais ou menos isso Mais ou menos isso Que? É? Ele veio bater em todo mundo por causa disso Porque ele é machista, opressor Então tá bom, velho Ele levantou a bandeira do... A bandeira do... A bandeira do... Do tradicional Defender of the Ever Queen E tá vindo bater em todo mundo por causa disso Tá certo... Isso não é óbvio pra você? Não, mano... Depois de sair não tem nem como, mano Isso não é óbvio pra você? Pra mim é óbvio isso Não é? Cara, eu acho que também ele pode ter... Eu visto que no futuro... O pó de sorvete aqui em São Paulo... Ele tá 30 reais Um litro e meio Aí não dá Ele veio aqui resolver a bagaça toda Acabou, acabou A onda tem condições Ah, Zang, eu acho que a tua é bem melhor que a minha Mas eu não concordo Ele viu progressivo É, exatamente Ele viu que o mundo ia... Nossa, eu quase esqueci Aqui é só pra pior, velho Eu preciso urgente colocar alguém pra defender essas terras Ele falou que o negócio ia ficar meio doido Ele viu que o negócio ia ficar meio doido, cara Então... E falou, quer saber? Vamos... Vamos resolver lá pra baixo logo Eita porra Eu nunca fiz um mago sacerdote... Bistos... Parece ser legal É... 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 Olha... Eu tôingen eram me todos uma vez Chifrudo já diretaço A Lança de Âmbar Master de magia alta Ah não Linguagem neutra onde? Na legenda do anime Então cara, é isso que eu tô falando velho Por isso que ele veio Então, não é por isso que ele veio? Com certeza foi por isso que ele veio Cadê a petição pra virar Archeon? Tem que assinar em algum lugar? Petição pra virar Archeon é boa hein Melhorias de povoado A Munhalla é uma campeã de zona neste Magda Isso que você tá falando Tá, primeiro vamos ver Essa cidade aqui Ela só tá fazendo o trabalho dela velho 100% certíssima Lúcica é o que me dá mais grana cara Tá, eu preciso upar ela Assurian, guia a nossa mão Pico, Grande Selva Terra dos Mortos Deserto Não, tá tudo certo Vamos lá pra Lúcica Só pra dar uma olhadinha Como é que tá o... Cara recrutando aqui as coisas Tá o microfone de Nurgle Mag Mas ela em si é longe Cara não faz sentido velho Por que que aqui... Cara não faz sentido velho Por que que aqui... Top 10 feladas inacabadas Top 10 feladas inacabadas Velho... Eu não consegui fazer ainda O negócio de transportar pra cá Por que sendo que eu mandei fazer Só que eu esqueci É possível Três turnos pra fazer essa bodega Vamos mandar fazer já Pronto, três turnos Vai dar certinho o turno pros caras ficarem prontos E pra meter o pé O que você tem de mim? O que você tem de mim? Vai lá paradinho Vou mandar ele acampar aqui Recuperar um pouco de tropa E é nóis Zang, daqui a pouco Os meus caras estão quase chegando ali em... Na região Os três de baixo já estão aqui E os dois que faltam chegar em cima Tá no mar Ó, eu tenho quatro exércitos que estão passando agora Ali pelo altar de Loek Loek mesmo Passando ali... Acabaram de passar do furacão 2000 Você acha Que o seu son É bom? Essa aí com certeza, Victor Só precisa de cinco minutos do Brasil Ele abre o site de notícias e fala Ok Destruir aqui Não vou ao banheiro rapidinho Mas eu estou escutando, tá? Vai lá Leve o mouse pra clicar também Não O cara do meu corredor Olha, olha, eu boto o microfone quando você for no banheiro Não quero ver se é bizarro não Ah, agora só ia ouvir Ah, agora só ia ouvir Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Infused by Hoeth's wisdom Galera curte banho dourado pira Você venha para cá que eu preciso colonizar Cal Warp de novo E agora é hora de gastar dinheiro Vamos ver pra onde minha reina vai parar Então Aeolar Finalmente você vai pegar dois da guarda de honra de Caledor Pegue imediatamente E aí junto é isso A gente vai puxar aqui Cadê o próximo que eu tenho que recrutar A Ifrita que é uma maga de fogo E aí Fogo 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 E aí Implê daqui Incendiário Incendiário é foda Leandrgan Nossa A gente tem que ver meu nome feminino E aí E aí E aí E aí E aí E aí Guardas Caledorianas Ifrit é a esposa do Ifrit Exato Boa Eu nem precisei nem demorar Pra fazer essa ligação Ah, é tão difícil, né? Não E se vai se dedicar, Ifrit O que é o Deus do Fogo mesmo? A Die Off? O que que o João me marcou ali que eu entendi? Foi nada Quem ser garoto da ilha e do fogo Recebe bênçãos diretos e imponentes para determinados Obstáculos pelo caminho Só bora Aí também terminou na off A gente vai conectar no próximo turno Tá E aí tem outro exército aqui Que é o Billy Drill, Mãe das Chamas E um monte de fênix Mas Você vai ter dinheiro? Tem algum herói que tem que puxar? Legolas O Elfo Amigo do Anão Que tem aqui ainda Que eu não puxei Vou deixar o Legolas o Elfo Com o Ifrit E vai ser esse pão duro aqui O Elfo Amigo do Anão O Elfo O Elfo Ele vai reduzir a manutenção em 15% do exército Vai ajudar pra caramba O Elfo Amigo do Anão O Elfo Amigo do Anão Estou tentando pensar muito nisso Estou tentando pensar muito nisso Ok O Elfo Amigo do Anão Cadê o lendário senhor O próximo a 40k O Elfo Amigo do Anão O que você mandou? Eu achei que você tinha mandado errado até Aí eu pulei Porque aquilo ali não é possível que seja o nome Você estava brincando comigo Despeque-me Nossa notícia atacou O Celebrimba no Marvel E ainda perdeu Ele ganha bônus? Em teoria sim Mas... Sei lá Um ataque meio suicida Que ele fez Tanto destect aqui em volta Ficar aqui só pra repor O Elfo Amigo marcha Eu me permito Se procurar um atendimento Proteger-me Ainda não Estou pronto para parlay Se você declarou a guerra Ou não Cinco turnos pra poder atacar a Tileia Você declarou guerra? Não Mestre de magia Daenerys chegou O Elf Amigo A Lari O Elf Amigo O Elf Amigo A Lari A Lari A Lari A Lari A Lari O Elf Amigo A Lari O Elf Amigo A Lari A hora é da essência Olá, eu acho que é melhor eu desembarcar lá em cima em Aquitaine A Assyrian nos guia A gente tem que tomar cuidado com esses caras aqui, ó Essa região da clareira aqui, ó Temos um acesso a minhas ruas Essa é a Athel Lorenz Não é só de ter o Pogs na agressão, eu jogo alguma coisa Nossa, se tocar o Pogs com o Durst Tá melhorando O que mais? Eu posso fazer amizades aqui que eu não fiz Já sou aliado militar Também já sou de todo mundo Os bretonianos Vou chamar até o Stroll pra brigar Cadê o Sabaton pra fazer a trilha sonora dessa Guerra Mundial, cara? Pior que... precisava, né? Deixa eu botar uma pisadinha aqui Nossa, muito bom Qual pisadinha, falei? Não sei, coisa nenhuma É só pra inspirar meus exércitos de monstros mesmo Para pisar os inimigos Eu já estou com um assalto meio pronto aqui Eu já estou com um assalto meio pronto aqui Eu já estou com um assalto meio pronto aqui Eu já estou com um assalto meio pronto aqui Dois exércitos mesmo eu vou conseguir pegar duas cidadezinhas deles Mas daquele jeito, né? Eu vou compartilhar minha experiência Por enquanto Eu já estou com um assalto meio fantástico Mete um forrazão É pode ser também Porque aí destrair os inimigos, né? Cara, ninguém resiste a um forrazão É o Shot da alegria, cara Ninguém resiste Todo mundo canta, todo mundo dança Eu acho que eu não canto, não Nem sei, o que é isso? Não sabe? Zang Youtube Shot Shot da alegria Cara, se você escrever Shot Ele já automaticamente Puxa Essa música Zang, assista imediatamente Ai meu Deus, deixa eu acabar o turno aqui Pra poder cortar a face depois Não, tem hora que eu tô Mandando lá um vídeo pro YouTube Aí Verificações Ah, o vídeo não pode gerar receita, oxe, por que? Aí fui olhar uma parte que Fui cortar no meio que tem um vídeo que eu toquei no YouTube Sério, cara? É, às vezes acontece Esses áudios aí do Papo Otário que eu coloco Emboscada revelada Elfos da Floresta O que que tu queres? Pacto na agressão, bora Você não conhece a música? Então, eu conhecia Só não sabia o nome Como a parte das músicas que eu escuto é assim Assim como Você só conhece, mas você não sabe Eu sei quem conhece, mas você não sabe Eu sei o nome Eu posso oferecer assistência? Mestre de magia alta Aqui, eu vou começar a fazer Esses negócios pra teletransportar Em algumas regiões específicas Colocar defesa aqui Defesa aqui Tá chegando Dia 31 tem que tocar o áudio Todas as famílias aqui do canal Dia 31 tem que colocar o áudio Do dia profano O que que vai ter dia 31? Aquele áudio do Dezembro lá Dia da profanação Cara Tem um cara que chegou do meu ladinho aqui Quem que é esse cara que tá me atacando? Ah não, véi O cara brotou aqui do meu ladinho, Zang Senhor Mazamund, ali no meio do mar Genki, gentil É Ele foi gentil de te abordar primeiro Se me atacar São piratas, é o link que você espera Eles morram Obviamente que eles vão fugir só pra atrasar um turno, cara Mas eu vou atrás deles Com certeza, João Esse aí é o rap do Sans Lou É a música preferida, né? Ah, com o despertador aí Vitória incontestável Com certeza, né? Fazendo baguncinha no meu galeão aí, vendo Ó, o cara tava querendo aqui, Zang Deixa eu ver só se eu vou perder alguém Não Cara, teoricamente não dá pra perder ninguém Você está certo disso, rapaz? Pareceu ali que não ia perdendo ninguém Não ia perdendo Só um exército inteiro Sim Sim Cara, esse pirata tá pagando bem Todo mundo level 9 Uhum Nossa, peguei um monte de talismã Aqui o pessoal Não Entra junto aqui? Não, não tem como você pegar reforço Ah, não creio Ah, não creio Barris de rum O cristal de outro trapaceiro Tem que rever todas essas coisas aqui também Faz tempo que eu não dou uma olhadinha nos equipamentos da galera O cara daqui tá com o Kroxgore Dose de reforço Dose de reforço é full Kroxgore Toxinas Oxiótio Tá, vamos dar uma olhadinha aqui de novo Deixa eu ver o que que dá pra upar Aqui já tem O Femburgo já tem Aqui tá construindo Hum Esse exército aqui vai ser full borradão Mais dois turnos ali Será que o Zenko vai jogar o jogo de estratégia de terror por turno? Conhecer com o pai de XCOM? Ah, não Vai Vai falar XCOM já me dá gratis já Que que eu faço? Qual que sorte que tá lá no meio da galera? Que galera? Em Altdorf Cara Dá pra deixar ele ali na real, né? Não dá Ah, é que eu vou ter que voltar 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 Se você pegar o Altdorf de primeira aí É um lugar bom pra você se defender Mas é que eu tenho que voltar lá Pras águas sagradas Vou pegar os seus bichinhos Vou pegar os bichão Já tem dois prontos lá Guardia of the sacred pools Aqui já dá pra teletransportar Dois turnos pra teletransportar E aqui em Altdorf Eu já tô fazendo Cara, é que eu não coloquei um teleporte pra cá Marenburgo eu vou clamar pra mim Marenburgo também não tem teleporte Eu tenho teleporte em Ué Eu tenho teleporte Aonde? Ah, Mags Vai falar sem meme Logo pra Phoenix Point Maior meme Ó Eu tenho teleporte pra Hergig Eu posso tacar lá Hergig Lá no meio Hergig É, tem ouro ali do lado pra você É bom Tá, então nós vamos fazer isso Acho que aqui já não tem mais o que fazer Eu tenho que construir mais o teleporte Marimburgo eu posso colocar mais um teleporte daqui a pouco ali Eu vejo o vento Minhas instruções Tipo, ali de Chile aí e tal É complicado, né cara Os caras conseguem de qualquer canto Conseguem pegar minhas tropas ali embaixo Ali pra cima Está sob Minha segunda vez Vigilância Hi, Elven Archmage Princesa Nós não vamos restar A gente está há uns 10 turnos só preparando os ataques, né Ah, o bagulho é... Não é só atacar, né Uhum É total guerra, mas não tão guerra, né Você acha que a gente é máquina, né A gente só ataca Com o exército de 17? Eu acho que não Carregado por magia Essa aqui vai atacar com o Rone A Laryl Você vai ajudar a expulsar essa galera que está aqui Em Artois, etc Vou ter que ruxar ali pra Helungard Vou pegar para Ravum Vou pegar castelo Bastoni A Laryl vai subir pra Marimburgo Ela vai... Castelo de Artois, Gizorex, Forte de Perguibres e Marimburgo A Neurina A Neurina Ahn... Eu poderia pegar a Helmigard com ela Eu acho que se exportar é melhor você pegar porque você é tudo adequado Uhum E aí você recupera e guarda-se mais rápido Mas você pode... Se você passar, pega e me passa, né É que aí eu acho que vai perder mais um nível da cidade fazendo isso Ele é um nível ocupando e mais um nível de passando Não sei Ahn... Pode ser A sua requerência... Tua requerência... Trabando lentamente Vai virar uma bagunça esse negócio Ah, vai Eu estou com muito... Muito... Medo lá de Norska, cara Porque lá eu não tenho nada Nada, nada, nada Ele não tem como te ajudar Eu acho que eu já vou... Eu tinha um lugar pra recrutar aqui Ah, se você quiser, você pode me deixar aqui sozinho, nessa porta da Bretonha Eu bato no Império aqui Vai ir pra lá cima, ó Tá de boa Mas daí vai demorar muito tempo pra gente começar essa guerra Eu vou demorar... Eu vou demorar uns 5 turnos pra chegar até lá em cima com esses exércitos ainda Eu acho que em 5 turnos eu consigo fazer um exército em multi de grinding Com... Com... Comproxy quares Que pra mim falta... 4 turnos pra poder atacar a tiléia De qualquer jeito Vamos gastar E gelas pra gastar, eu vou gastar dinheiros Ah, tá finalizado errado A costa dos vampires faça aqui Esse negócio aqui Não precisa ter essa tecnologia ainda Tirano aqui Não precisa poder dar level 5 Aqui em cima é bom melhorar porque vai ter Invasão no caos aí Terras partidas Carão de car Não Aqui em cima tá de boa Montanha de ferro, ornição Caragranta melhora pro level 3 Avelorn Vai pro level 5 aí Vornição Thor coroário pode ir pro level 5 E acho que foi todo meu dinheiro agora Ainda não Opa, tem um mark ainda Antigrande, esse parece ser uma cavalaria Tá escrito cavalaria bem grande ali Antes de eu falar Então, tira esse negócio aqui Thor elir É oito mil A gente cancela esse level 5 De Thor coroário Pra construir aqui Nobres estábulos elirianos Os azalões mais valorosos Para os elfos mais valorosos Sempre foi assim E sempre será Vai reduzir a manutenção em 5% Dos saqueadores elirianos e amos de prata Liberar a unidade de Quill Ita Não sei o que é isso Mas vai liberar Pode colocar dinheiro Normalmente pode colocar o que aumenta a renda do comércio E aí é exponencial a parada Aqui pode colocar o ferro Reduzir a manutenção Também tem lotos curtos Aqui já tem a pele Tira esse daqui Coloca mais negócio Para aumentar comércio E... Né João? Não tem errado seu inimigo Atirando nos caras Não tem como você colocar os guardas de oblivion Para fazer a voz dos soldados Falando stop right there Criminals E o caos pegou Pegou os orcs ali Os namaram Karazakarak Cavaleiros de Origo Olha aí Primeiro conflito de aliança Uhum Fazendo aquele marco mais Para pegar a unidade especial Para ver como é que ela é Porque eu quero usar todas Pregue Pois não Pregue Acordo comercial Olha só que belezinha Você pegou um porto Do lado dos erros do caos Pô, melhor do marco bom Para você pegar um porto Boato Que os marco bom Veres deve fluir muito bem Né Nessa região Finalmente Menos dez de manutenção Missão emitida Mate três mil unidades em combate Dois estrogodontes abençoado O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Posso oferecer assistência? Infusada por sabedoria do Hoet Com certeza está fortinho Felipe da primeira invasão que veio Tipo igual Os demoníes escolhidos Cavaleiro do caos Talqueta Vamos colocar um teleporte Em Marimburgo, tá? Vai que eu precise dele Estou gastando mais dinheiro Com teletransportes Essas coisas Que qualquer outra coisa Vai precisar, né? Tchau 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 Nossa, as minas lá embaixo Aqui eu tenho ferro pra fazer Mestre de mágica Eu vejo os vingos Eu não quero! Eu não quero! Foi neste momento que a gente já sabia que havia como a gente não erra Cara, aí eu tenho Crocs e Gore só É uma sacanagem Não tem dinheiro pra nada Aê, triste Será que esse cara de Margar-X-Katash Me argue Acho que vai, né? Talvez alcance Será que eu aguento com ele? Acho que sim Não tem vazão na luz Só o norte dos Elvos Negros Isso aí, Felipe Vaza lá no norte de Nagaronde e deserto do caos Na direita depois Ó, o X-Watch está travadinho aqui Vamos teletransportar ele já Não consigo teletransportar Meu dinheirinho Mais um turno Assim eu perco um pouquinho menos de dinheiro, né? E é isso aí Próximo turno a gente viaja Zaz, zaz, zaz Então, Felipe, em teoria tem desertos do caos Tanto no norte quanto em cima Do globo de Warhammer, né? Ou da terra plana de Warhammer Mas enfim Então viria desertos do caos de baixo também Mesmo sem portal Zang, não esquece de colocar nos teus senhores Aquelas bandeirinhas e tal Seguidor Lord of the Phoenix Realmente, tô com preguiça de fazer isso É muita gente, velho Tá aí, o Lars tá pronto E o Lars vai para... A gente manda ele pra baixo também Direção aos anões Mas você consegue fazer isso no meu tour, cara É verdade Eu não posso ter o tour de seu eu, Vaza É, eu tô aproveitando e tô vendo aqui Se você for atacar alguém, avisa que eu parar ali Sim, sim Precisa-se, mestre de alta magia Eu aclamo por Ho'af Eu aclamo por Ho'af Eu aclamo por Ho'af Eu aclamo por Ho'af Enfuso por Ho'af Quero saber qual que é a parte que você coloniza a ruína da experiência Quero subir de lá, pegar a ruína da experiência Quero subir de lá, pegar a ruína da experiência Boa Direta-me Aqui Você tem agressão em circo? Não Estamos com uma falta de agressão em circo Você tem Você tem no gargão Então você fica aqui Ele nos envolve E Celebrimbor vai para a direita Moving out Grolidell Você vai Para a Luchini Lá embaixo Daenerys Você vai ficar aí Dona Benção de Lilief Paguei a Veito de Magia Alarion Eu venho para o Castelo de Artois Só a Elite da Elite Alastar Vamos chegar perto do Vachinar Acho que você aguenta Acho que você aguenta Se você não correr A gente ataca A gente está pronta Eu vou estar prontos para ação Deus Eu vou ouvir a luz Eu quero ouvir a luz Isso aqui é triste pra puxar, vai demorar um bocadinho E aqui eu vou puxar outro senhor, deixa eu ver qual é o nome do próximo Que é o Beredrill, Mãe das Chamas Não precisa ser necessariamente uma magra de fogo, já que eu já tenho uma Punitivo, caraca, isso aqui é sinistro Resistência e ataques à distância é menos 10% para os exércitos inimigos locais Aumenta a força de project em 10% Para os arqueiros, guarda-marinha, arqueiros alirianos, guerreiros das sombras, irmã Javelorne, carruagem e skycutter Que cacete é isso? Senhoras com 60 de fluência é muito bom Beredrill Mãe das Chamas Talvez filha das chamas, porque eu ia conseguir contar a Mãe das Chamas que é a Fênix Já que eu já recebo um monte de Fênix Lóia das Chamas Aí aqui a gente pega a Mãe das Chamas, de verdade E... Essa guarda-marinha aqui eu tô precisando colocar a Mãe da Ifrita Então... Aqui tem que ser muitas Fênix Só que só dá dinheiro pra uma, então... Começamos baixo A Mãe das Chamas Aí você pode colocar... Dedicação a Rukon Rukon é o que? Os Terremotos A Dayofel do Fogo Máflan da Água Isha É... da Fertilidade Kermos da Caça Não, não vai ajudar muito Se tiver uma coisa que bufa mais projétil ainda aqui vai ser bom É... não tem Esse aqui aumenta a... A liderança da guarda-marinha E reduz a manutenção Vai Máflan, senhor do mar E aqui a gente bufa aqui o mestre dos arcos E também... Das carruagens aqui Tenta fazer tudo as alianças que você pode também... Tenta fazer tudo as alianças que você pode também... Alguém aqui esquecer de mexer... Não... A caixa das alianças que eu consigo fazer aqui já foi todas Das que vai nos ajudar... Ah, tem que ir leve Mas acho que ele não vai... Dar tempo É... eu preciso fazer Cavaleiro da Chama... Leonese... ainda não tenho Eu wieldo os vindos Vídeo decreto Pra Agui você é aliado, né? Sou Eu vou tentar comprar Agui e Kislev Kislev eu só dei um pacto na agressão Ah, lá em cima onde eu recuperei Falta o decreto Aqui Ah, no seu turno eu vejo o negócio dos itens Sim Caralho 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 O Rudy tá sobre cerco Lá embaixo, né? Cara, eu não acredito que esses caras conseguiram me prejudicar Sério, incrível Aliança de defesa com tuas amiguinhas Ah, os elfos lá, né? Que atravessaram o mundo declaranguei você Tá bem perto da ilha que ele começa É, eles tão aqui pra direita, né? É, aquelas três ilhas ali Que bate numa parede E eu ofereço uma Missão emitida, derrote a batalha com o seguinte senhor Lothar Não Ih, ele vai Cara, se ninguém bater nesses caras aqui vai azedar, hein? Que cara Caos Não vai nada Bom, deixa eu ver o que que eu posso fazer contra esse palhaço aqui Caraca, tem um monte de palhaço na cara dele Não, pior que eu não falei palhaço, eu falei palhaço Entendeu? Ele tem a pausa Sim Vamos viajar Cara, não é possível, meu Por que que eu não consigo viajar, velho? Tá cara, as passageiras Não, tô falando sério O que que eu fiz aqui? Fizer nada? Cara, ela destruiu? Como assim destruiu? Radiante Ó Construir uma nova cumeira de tepó que demolirá uma já existente Tá, beleza Mas eu já, eu tinha construído uma lá E depois eu tinha construído uma lá em cima Pra ele ficar com uma Com teleporte pra cima, tá certo isso? Faz quanta coisa pra equipar Ah, Zang, Zang, Zang O que que aconteceu aqui, Zang? Você não sabe o que aconteceu Você não sabe o que aconteceu Nossa Vamos escolher uma nova cumeira Demolirá uma já existente Beleza Só pode ter uma construção dessas Ó, quer ver? Mandei fazer uma construção aqui Ele demola a outra lá Talvez você não ficar pronta Mas então, por isso mesmo que eu tô te falando, ó Não, ele não tá pronta Ah, cara Sei lá O que aconteceu, velho Oxelte vai ficar parado aqui Que deu um tonto agora Infusada pela sabedoria de Hoeth Tá, coloquei tudo que tinha pra colocar aqui Foi isso que ela disse updates Hilariel Do dia Ahn Êさ O que acontece? O que acontece? Eu vou ter que rever todas essas coisas aqui Ah, a Eringrad fez um lá em Eringrad Por isso que bugou tudo, Zang Errei os cálculos por um De graça a isso o mundo está condenado O que esses caras piratas aqui, mano? Os caras piratas Tem um monte de cara aqui, uns skaven pirata Lord of the Black Cold É, piratas, Zang Vai pra terra Chatice pra terra aqui Ah, vai pro bordo deles Olha o bordo deles Bilbali É, eu vou Será que eles não alcançam lá? O seu esquema é discordante Não alcança Black-hearted Dreadlord Sei lá, bicho Mete o pé, meu Você vai se levantar Você vai se levantar Você vai se levantar Será que você vai se levantar? Aplausos Ah, só pode recrutar um por turno, cara. Pode ser cruta, né? Vamos fazer o bagulho certo. Sem pressa, ali já perdeu, já. Uhum. Tô com muito croc seguro aqui. Vou começar a fazer aqui uns calanguinhos, esse daqui que eu gosto demais. Vou voar aqui, opa. Preciso fazer mais um exército lá em cima, que eu tô muito preocupado aqui. É, acho que quando a gente começar a bater o Império aqui, ele vai mandar todo mundo vir pra cá. Ah, sei lá, é um alface deles atacar. Vamos dar pra fazer uns montadores aqui também. Vamos dar habilidade pra gastar. Eu tô puto com esses negócios que eu vou gastar mais uns 4 turnos pra voltar com o... Poxo ótico pra qualquer lugar. Então é o tempo perfeito pra poder declarar a granante ali. Tudo certo. E se tiver tudo certo mesmo, né, cara? Tá tudo certíssimo. Ó, 3 turnos pra ir pras águas sagradas, hein? Ó, se o Otilon não se moveu, vai continuar não se movendo. E lá embaixo... O cara conseguiu me prejudicar ali de alguma forma. Será que eu consegui usar minha forja no seu turno? Ah, acabei de passar, putz. Tá, acho que eu surgui o jogo. Você conseguia? Não sei o que aconteceu. Será que eu usei o item? O que aconteceu? Eu peguei pra fazer um item aqui na forja. Na hora que você passou o turno, né? Aí você deu uma travada e explodiu tudo. Aparentemente fez. Você fez um item à toa? Acho que ele consumiu o negócio, mas não fez o item. Eu acho que ele consumiu o negócio, mas não fez o item. Mas vou testar. Mano... Olha os cara lá embaixo sofrendo com aqueles scrolls lá embaixo no deserto. Os scrolls assim é isso, mano. Lord of the Phoenix Court. Seu behest? Tem três exércitos deles ali. Dançando um rockzinho maneiro. Onde está? Três. Vem para cá. Princesa of the Assault. Lady of all four. Dutical. Próximo, né? Provavelmente. Fica uma hora da manhã já. Mas a próxima vai ser muito empurrada por muito tempo. Uhum. Você anda no meio do território do cara em fogo. Vá achinar. É hora de apagar novamente, amigo. Música Honja Vem frente, minha lâmina vacinar. Vou deixar a máquina enquanto eu vou guardar a guarnição. Boa. Vai morrer horrível. Acho que não me pergo ninguém aqui não. Ou devo lutar contra o dia vacinar. Você que sabe, nobre colega. Glória ao rei! Glória ao rei! Glória ao rei! Glória ao rei! O grande bom tem tentado! Mestre de magia alta! O que você teria de mim? O que você teria de mim? Ali eu vou recrutar, ah se bem que dá pra recrutar assim as fênixs Eu só vou pegar essas fênixs montadas que eu achei feia isso aqui Fênix é um bicho que você monta É verdade né? É meio estranho você montar numa fênix Então achei zoado essa unidade aqui Assim quando é um senhor lindário tipo Teclas Pô o cara é um mago sinistro, fez uma aura protetora de fogo, sei lá Agora esses caras whatever aí foda-se Gostaria muito de saber o que esses caras de Canta Árvore estão fazendo do lado de Albion Consegue fazendo mais hits Cajado alado é bom É o de Kane Inabalável, caralho Lenta encantada 10% de dano de projétil Ah já acertei que exército não é isso Lembra que é exército que eu li a descrição lá? Sim Agora além de tudo aquilo ela vai ter isso aí Sei que ela pode equipar Luneta encantada aqui Brabíssimo Então você vai aumentar o total Mais 20% de dano de projétil Que a gente vai perto de você Acho que vai ficar forte Embora esse exército vai ser boa parte fênix Então só pegar mais uma fênix e pique fogaréu Aí fica duas de cada, mãe das chamas O resto vai ser só arqueira E é isso aí Eu estou ouvindo Só checar quantos turnos falta pra bater aqui na tileia Acho que é 3 Dois Dois turnos pra brigar com esses caras Declare guerra em mim Declare guerra em mim, Pedro Declare no real aí? Ou não? Não E elas vão nos fazer uma aliança com a pretória Uhum Eles estão sacando nosso plano Dois Cara, o caos tá vindo pro norte, velho Pela água? Pela água Vou pegar toda minha cidadezinha ali Bom, não dá pra ocupar, né? Entre você e o Império Que tem que estar com 50 stack Você é o alvo mais fácil Sim Na verdade acho que é a segunda guerra mundial, Felipe Isso aqui Acho que teoricamente o Império Seria a Alemanha É, pode ser a primeira também Esses selvagens É, vai tudo aí, mano Sim Sim Tá, um multidigrioning O mais engraçado é que eu vou usar a Daenerys pra atacar a Kurone pra libertar uma facção Já que ela é a libertadora de correntes Tipo isso, né? Tipo isso, né? A Segunda Guerra Mundial pode ser contra o Caos, então Essa é a primeira Começar a recrutar uns senhores aqui nesses cantos Porque vai... Vai dar shabu esse negocinho Você teme a morte, Helri? Vem comigo O cara level 7 aqui Tá, aqui vamos mandar fazer esses bichinhos aqui que eu gosto São bons São bons Se bem que Tá, vamos fazer esses dois por enquanto Trained by the White Tower Você aqui vai ser um mago de... Princesa de Othwan 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 Defender da Acer Cabeça flamejante, né? Interessante essa cabeça flamejante Othwan Eu vejo o vento Já está ali, já está no grau Há até apparei Mas Damund está chegando Helri em primeira dose Desembarcou também Nossa, os caras querem muito pegar meus caras aqui, ó. Sai daqui, meu. Viu só? Ih, deixei o LOR ali, ó. É de boa. Você consegue passar pela... Tem barco na praia. É porque eu tenho bônus de navegação, né? Uma porrada de bônus. Acho que é melhor que eu tinha, eu coloquei nele já, Felipe. Tô só fazendo a forja aqui. Tem esta matadora de espíritos da ataque de fogo, mas é bônus pelo ataque contra o morto-vivo só. Tá, aqui em cidadela a gente vai mexer em alguma coisa. Vamos destruir isso daqui. E isso daqui. Vou colocar um desse. Só que daí no próximo turno a gente começa a construir coisas aqui, porque eu preciso de um lugar pra recrutar aqui em cima. Lá embaixo, meu exército fortão, de fato ficou fortão, minha renda caiu para um, caramba. Deixa eu ver, o que eu tinha mais que eu olhei só lá, ele tava 15 mil, não, 18 mil na verdade. Eu comecei a live com 20 mil de renda. Sabe o que é isso de Israel, hein? Por quê? War, é fantástico. Vou tentar levar mais desses daqui lá pra cima. Se bem que o Oxiótio é... Tá tranquilo, eu não vou recrutar mais ninguém aqui. Só se precisar mesmo. Vamos ver aqui essa... É, o Hidro vai entrar em cooldown por um tempo, Felipe. E a arma que tem lá é boa, mas pra mago. As P.K. e Terkant, sei lá. Mais renda, mais renda. Vamos ver se a gente acha uma arma boa pra ele depois aí. Combatente de guerrilha. O Oxiótio está paradinho. Opa, quem é você? Víboras azuis. É o selvagem, né? É esses selvagens. Ah, sim. Eles não vão me atacar aqui, eu acho, né? Eles são selvagens. Eles vão falar, uga, 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 uga. Sabe que sim? Hum, faltou um dinheirinho, hein? Caraca, tem um marco do Império ali sinistro. Tá igual no do Imperador. Força da arma, mais 20% a lutar contra a guerreira do Caos e Norse. Porra! Aumenta a relação mais 100 com o Império, mais 50 com humanos, elfos nobres, elfos da floresta, ambas lagarto e anães. Como se ele precisasse disso. O cara, simplesmente, ele fala assim, ó. Você é meu aliado? Você fala, não. Ele vai lá e te ataca. Cara, o que vocês estão fazendo aqui? O Bordelot está passando com o exército para frente, por quê? Ok, Zé, eu não estou em guerra, cara. Se é que eu vou entrar em guerra, cara. Então... Gente, tá contando muito, né, com os caras? Eu não estou não, cara. Eu só quero ver o que acontece. Fazendo um acordo comercial aqui. Se a gente não perder nenhuma batalha no ataque aqui, pelo menos umas 7 cidades de cara dá pra pegar. Tentaram, vai machucar bastante. Tentaram fazer aliança militar com Bretonha. Aliança de defesa. Aceitaram, boa. Eu queria fazer a defesa com esses caras aqui dessa meiuca, aqui, ó. Esses elfinhos da meiuca. Pra direita ali, pra águia. Aliança militar. Eles não aceitam, cara. Mas aí, lembra da... Lá da mata-bruxa? Aham. Você viu onde eles estão? Não ouvi. Aqui, ó. Baixo de álbum. Então, eu falei que eles estavam passeando. Ah, é. As caras estão dando uma onda no mundo. Traz de quem, velho? Bom, todas as alianças que eu podia fazer, eu fiz. Alariel, the radiant. Alariel, o barco está dando uma onda na praia. Você precisa de mim, viajando. Esses caras são tipo os piratos do Caribe, né? Um pro na praia. Ah, agora não vale. Tipo isso. É triste que esses caras só atacam o player. Tudo sete. Aqui, queríamos estipular-se como um pirato. Se eu atacar uma costa, sai fora. Se eu atacar uma costa, sai fora. Deve ter um mod. Hum, que muda isso. Não tem? Não. Você chamou? Impossível, Zang. Cara, acredite. Se eu busquei, não existe. Sabe o que isso significa? Que eu não busquei direito? Que você deve fazer um mod. Pfff, eu não sei fazer. No que vem acho que eu começo a ler pra pegar pra ver como é que faz. Acabar a faculdade. Então aprenda, cara amigo. Vou fazer meu mamote dos anões com essa chama em cima. Pior que o teu chat tem uma imaginação fértil pra caramba, cara. Não é do meu chat, isso daí é minha. Ah, não. Zang, você pode me fazer uma cantada pro cara. Sou horrível. Desculpe. Eu fico nervoso, né? Tá, mais uma frente do Pico do Fogaréu aqui. E Tomre de Arqueiro. Da Guarda Marinha. Nossa, agora que eu vi que tem um... Ah, são os alinhados ali. Puxa, aqui não tem Guarda Marinha. Aí, é complicado. Só tem a normal. Arquiteto. Archmage. Dê a palavra. Archmage. Vamos ver que eu posso gastar meu dinheirinho? Meu dinheirinho. Tem que ter um por live, pelo menos. Deixa eu ver um segundo. Ah, é o próximo turno que você pode atacar? Sim. É. É. É tudo que está se juntando. Eu não vou conseguir ir. Porque o Oxfot está longe para o Chuchu. Bicho, é ver se eu soubesse pelo menos a metade da história, amigo. Você veria que eu precisava sim. Crepúsculo que é aliança militar, bora Acho que eles perderam um stack, os guerreiros do Caldurio Perderam, mas estão indo no sentido pira de inverno, tá vendo lá em cima? Estão pirados Executem a ordem 66 Pior que pira de inverno não dá pra defender não A Rússia discordaria Aquele negócio de conduzir o ritual Dispensar o ritual O Império Contralista vai te atacar ali também, porque ele está com 4 full stack na direita do caos É, vai invadir por ali Tudo bem, olha, as estados do norte não valem nada, as estados do império vai valer muito mais Podem oferecer assistência? O vento foi em guerra O vento foi em guerra Um turno para ele voltar, só que ele vai dar mais alguns turnos É que o Axiote está no meio deles, né? Não sei se você viu ali Uhum Eu posso pedir para alguém me convidar a brigar com a Tileia Mas agora eu sei lá quem está em guerra com eles Eu já queria puxar o bonde todo para vir o bonde todo nosso Só se eu tirar o Axiote daqui e atacar, porque aqui vai dar xabu Mas aí perto aí não tem nenhum full stack deles, né? O que a gente está vendo? Deixa eu ver o que que tem aqui na cidade dele Altdorf Tem Precimitar 5 em algum lugar aí Vixe, rapaz, tá pesado aqui Altdorf não tem condições de pegar esse exército aí, esquece Uber Strike, Uber, Uber Strike Olha, ele tá mais tranquilo agora Ele tem muralha também Deixa eu ver Aqui eu não consigo recrutar nada, né? Só global e eu mandei os cara embora Eu alcanço o Uber não sei o que ali Chega pertinho, vai ser o exército aí Vamos de atacar Não É o Megarth tem alguém? Não Então tá ou em Grumburg ou em Hearth Se tiver em Hearth Talvez ele alcance aí Grumburg eu sei que não alcança É, eu não consigo dar uma zoeada ali não Não consigo chegar aqui, ó No máximo, mas ali não vai dar pra ver Nada me impede de mandar um cara lá dar uma olhadinha É, antes de atacar é melhor saber onde tá esse exército deles aí Chega mais perto ali de Hearth Na esquerda É que não passa que nasce só floresta É que não passa que nasce só floresta Ah, dá a volta né, acho que você pega a visão dali Não peguei Não Não Posso fugir até aqui, ó Aqui eu ainda ataco ele Por um centímetro Não dá pra ver Mais um pouquinho, agora não ataco mais Ele tá em Grumburg, ele não te alcança Mas agora não ataco mais Pelo menos agora sabe onde ele tá É... Aqui eu demoli umas coisas que eu queira construir Vamos ver O que eu posso construir aqui, ó Isto Isto O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu tô pronto Eu preciso mandar fazer uma câmera Eu posso tentar fazer uma câmera depois em Altdorf 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 não tem espaço Por a cometa Praia Sigma Eu posso mandar Altdorf Eu posso mandar Altdorf lá pra Hegg Ou lá pra direita pra Eringrad Pra tentar tancar os caras lá E eu acho que eu vou mandar lá pra Eringrad, hein? É um monte É uma boa Só que tem esse full stack lá perto Tem quatro Mas eu tenho Fikirik ali em cima também Que tá com um exército meio ruim, mas... Antigamente tem oito full stack em pedra naquele norte Mas... Mas aí eu puxo eles e qualquer coisa eu viajo Na pior das hipóteses Ó Tem Eringrad Tem Wolfsburg Wolfsburg não Eu posso colocar em Hegg Acho que é melhor, né? Já vou mandar consultir em Hegg Aqui, que demora três turnos Então mais um turno vai ficar pronto lá embaixo Um turno fica pronto Teletransporto, troco E posso teletransportar de novo Pra algum lugar, mas... Eu tô construindo em Hegg Que que você acha, Zang? Atacamos? Ou você consegue atacar Umas coisas aí Eu tô aqui pronto em várias cidades Então, eu consigo atacar Pegar Parravon Consegui pegar castelo É, castelo tá um pouco diferente Tá indo sim, Felipe Você tá ponderando as... As ações aqui É, castelo ou bastonho ali Tá um pouco diferente Eu precisava de mais um turno Pra colocar o Maslamund do lado O Held de segunda dose Chega na próxima só Lá embaixo eu tô com o full Deixa eu ir mandando pra cima Aqui Esses daqui eu consigo Eu consigo Eu consigo pegar duas cidades aqui De Parravon e alguma outra Eu consigo pegar duas cidades aqui O Conronê É, Castelo Artois Talvez Cistão Artois Pirates de Zorelkes É, consigo pegar Magrita Miragliano talvez Cistão Artois Ou Lúquini O que é isso? E a Corsair lá em cima também, Marimboro É, eu acho que Minhas tropas estão meio espalhadona aqui, cara Melhor esperar mais um turno, pelo menos Parravo, eu consigo pegar a Correa em primeira dose, tranquilo A Dose de Reforço vai pra cima Eu pego o Monte Forte Eu uso esses dois pra pegar esses daqui Infuso por Hoenns Masda Mundi ataca Isso aqui entra como reforço Mestre de magia alta O que você teria aí? Eu pretendo só Pilhar e voltar e pegar a Artois Pode pegar a Artois inteira Se você quiser pilhar tudo bem Porque eu vou pegar o Masda Mundi e vou atacar o castelo O Rodak ele alcança ali Mas isso no próximo turno A segunda dose daí vai subindo Esse cara tá aqui embaixo Esse daqui tá recrutando lá em cima Tem um cara que tá no mar ainda Que eu vou mandar lá pra cima Ah, espera mais um turno aí Não adianta ficar atacando também do nada E... Né? Ah, tranquilo Vou recrutar mais um Senhor lá no Norte Pra gente fazer uma defesa lá Da próxima invasão Que isso? Tá recrutando Vão terá mais umятель E a gente vai dar mais um Лisard Ah, aqui eu posso fazer um... Um exército... Ah, aqui eu posso fazer o... Um bichão aqui, hein? Oh... Thunder Lizard também? Aham Muitos Thunders Lizards Mas aqui eu vou fazer esse Sotec Guard of Sotec Os guardas aqui de Sotec Vamos colocar esses escalanguinhos que eu curto E é isso Senhor meu não moveu Vai continuar não movendo É, muitas ponderações Muitas ponderações Você vem pra cá Alegorn Continua de boa em cima Só um pouco da diversidade Que ele é Brimber O Empire Fala do que ele é Brimber Que ele não tem agressão em cerco Faltou uma agressão em cerco Que seria essa daqui Fica a pena que seria Godess, eu te pedi Tá Vou esperar aí Pra pegar a Sartose Que eu acho que Vai dar mais dinheiro pra gente Que o Dufine A guardação também tá mais fraca Então é melhor Aladiel Então passei mais para a esquerda aqui Que eu acho que senão Acho que eu vou ficar preso Na hora de Zorelx Alastar Você tá voltando para o posto Volte E Neurina espera aí Daenerys também espera aí E Frita Liberou espaço pra gente Chamar aqui Mais umas duas Fantárias dessa Dá pra chamar mais uma Aí o último slot Os quatro slots Vai ser o Arkela Que eu vou colocar Na guarda marinha especial E você aqui Se eu vou colocar a sua arqueira Para você Então vamos subir Que a gente vai pegar As arqueiras melhor O que você vai ter de mim? Ahn Se você vai mexer Já Gastar dinheiros Agora Costa O Obsidian Não tem tecnologia Então não precisa fazer nada Melhor aqui A renda de comércio Utilize esse negócio Para conseguir negócio De renda depois E Vinho Level 3 aqui também Costa Agarra Não precisa fazer nada Laionese Melhor a musulmão Aqui pode melhor As condições de renda Nagarit Não dá pra fazer mais nada Que tomou dinheiro Então Hum Intriga na corte Poderia fazer Com quem aqui Opa Parece que resetou Minha parada aqui De Pegar para as pessoas Então toma Tá custando 300 Caiu pra 20 Boa Na relação da império Agora Conquista leve Está indo De 206 Para menos 180 Nossa Acho que tem potencial Não Os anões Eu vou atacar eles Felipe Tem que pegar Minha coroa De volta Do rei fênix Então Tem que deixar Eles Aliados Para atacar eles Reikland O que você quer Declarou guerra Contra a minha pessoa Nossa Declarou guerra É Vou chamar todos Chama ou não? Tem que chamar Eu posso não chamar E chamar depois É a hora É a hora Atacou Então foi Meu chapéu Todo mundo entrou Para o nosso lado Menos os Aliados Que decidiram Se unir com você Prague Prakdrake E Bordelow Que não se uniram A você Não Não foram Onde que ele ia Tac Eu acho que Aquela cidadezinha Lá de cima Nossa Esse meu jogo Até travoso Eu também É muito Império Volto Nossa Atacaram o Axiote Velho Ih Rapaz Sei só Eu posso ir No automático Aqui Mas Deixa eu pensar Dá uma olhada Tem muita Muita crop Aí na região Dele Em volta Dele Não Acho que não Acho que não Acho que é aquele que a gente viu A presença militar Assim Eu vou dar um auto ataque Aqui mesmo Ele manda a boa parte Tudo pra caçar O O caos Então Primeira derrota É É Ferei Você viu A gente esperou um turno E os caras pegarem de calça riada Eles estão atacando Tudo Minhas cidadezinhas Agora Eles se fuderam Porque Se a gente tivesse tacado eles Tileia tinha entrado junto E aqui só veio os anães Verdade né Mas agora você vai atacar Tileia também Agora já Já vou né Caminho Sim Você tem que tentar ver Se eles vão né Mas eu acho que não Vão entregar Porque eles Vão ver a força Se recusar Ah Bordelô Rompeu comigo Bordelô Pra águia Um monte de gente Rompeu comigo Mas tem barilhona que veio Carcassone Veio na briga Mano Os caras Dos elfos Lá de mata-bruxa Desembarcou aqui Com o Roneira Nossa Eu tô levando Tô levando Tudo quanto é canto Aqui All the humanity O que é Olá Crack-grack O que você quer Aliança militar Eles romperam com você Não Ah Romperam Cara Cada um Cada cachorro Que lama Ah Ele não veio também Ah Mas os caras Da mata-bruxa Vem pra briga Então essa arma De guarda do rio Uhum E agora Você consegue Tem as defesas Esse cara tá Pia Nossa Eu tô com 9 mil de Tô com 9 mil De receita Só Também Nossa Eu tô montando exército Ainda Eu também Tô montando Alguns Relaxa Vai começar A multiplicar Esse aí O cara Tá caro Minha cidadezinha Lá embaixo Caraca É hora Vocês Tá na merda Eu perdi Um monte De cidade Agora Quer salvar E continuar De outro dia Ou você vai Ficar mais De novo A tecnologia É pesquisar Eu quero matar Alguns deles Agora Ou você quer Porque vai demorar Os turnos agora Bastante Pois é Eu tenho aqui Seis batalhas Pelo menos Que eu vou lutar Nossa Pior que é verdade E como é um e vinte Você trabalha E eu sou vagabundo Eu tô perguntando Não Acho que é uma boa A gente parar Mesmo Deixa eu só ver Se deu certo Aqui Esse negócio Do Do Aê Deu pra viajar Ah Nossa Calma Você não acredita Lá vem O que aconteceu Ele não pode viajar Porque ele tá Em território Que tá em guerra Zang Tudo na vida Zang Nossa Zang É pior que é ir perto Amigo Só se você pegar Realme Guard Ali com o Tearruin E passar Correio pra lá E teleportar Tearruin não chega lá Então Você chega com o Axiote Oi Você chega com o Axiote Lá Chego O Tearruin consegue Chegar ajudando em marcha Não Não passa por causa Da cidade Eu acho Tem uma bordinha Ah não Passa sim Passa sim Então Tá aí Só o seu teleporte Eu tenho quantos torres Que eu tinha mandado Lá em Engrádia Só tem um pequeno porém Nessa estratégia Aí Sua amiguinha vampira Ele alcança Sim Sabe que ele aceita um Tratado de paz Não vou arregar não A gente vai bater nesse cara Mas são cenas dos próximos capítulos Salva aí Tem os cara Me pegando lá em cima Tem os malucos Atacando aqui do lado Os cara me abandonaram Você viu com aquele som Tem que ser um save Com nome criativo Agora pra situação Salvar O nome do save O nome do save vai ser O nome do arquivo Cara eu vou colocar aqui Um nome criativo pra mim Que é Fumando e levando fumo Ordem 666 Seria bom também Por que Ordem 666 Você não lembra do episódio Lá do 1, 2, 3 Star Wars Os melhores Não cara Eu não assisto Star Wars Ah cara Mas tem memes maravilhosos Nessa aí Eu também não gosto mais Os memes maravilhosos Fumando e levando fumo Eu vou me lascar Com esses caras Me invadindo aqui Mas agora Sabe o que eu tô feliz? Eu tô feliz Que Que eu vou dar um Eu vou pegar um monte De emboscada neles É um negócio Que eu me deixei encabulado Que eu não consigo entender Império está de aliança Com os anões Certo? Aham E quando você declara Guerra com um aliado militar Os aliados militares Vem junto Pra brigar com você Então você tá em guerra Com os anões Certo? Só que Nós também Como seus aliados Deveríamos estar em guerra Com os anões E nós não estamos Tipo eu só tô em guerra Com o Império Aqui Ah mas eu posso Convidar você Pra guiar Não sim mas Quando você tá brigando Com um aliado Era pra funcionar Na mecânica A gente entrar junto Com todos os aliados Que ele tem Tipo guerra mundial É Ter seus aliados Com os aliados dele Acho que isso é bug Na verdade Mas eu não tenho certeza Porque eu nunca testei Isso aí sem mod Eu não sei te dizer Eu tomo Eu tomo como tipo As guerras reais Segunda guerra mundial Primeira guerra mundial Eu tinha país Que tava em guerra Entre si Só que ele não era Da coalizão Aí eles tinham Eles tinham Guerras individuais Só que não Guerra global Entendeu Sei lá Não sei lá Eu não vou jogar Meu jogo sem mod Pra testar esse Que é preguiça Pois é Eu tô vendo aqui Quem tá em guerra Com quem agora Qual a situação Kobalski Relatório É Relatório Os caras lá Da Bretonha Lá do Sul Tão em guerra Com metade do mundo Menos que os anões Acho que todos eles Estão nesse A Bretonha A Bretonha Interna entrou Em guerra Ah não Carcassoni Ancrou Bordelô Não entrou Bordelô Ancrou Eu posso pedir A aliança Vintrar pra ele De novo O que você acha Ah Pede Mas vai ajudar Muita coisa Porque ele já Não vai participar De vez Mas daí chama Bom Eu vou fechar aqui Porque senão Eu vou ficar olhando E a gente Não vai nunca mais Tornar Eu já Já tô Já tô Com o sangue No zóio Já Eu tô com o sangue No zóio Pra matar esses caras Vai ser massa Foi um bom momento Pra terminar Cara Já dizia Sun Tzu Ataque Sim Ataque